O seu Miguel vem de braço dado com a professora. Mais à frente, a turma se forma e eles caminham juntos em direção à sala de aula. Enquanto se acomodam, outros colegas chegam e eles se esforçam para não faltar. O seu Ângelo na cadeira de rodas e o seu Camilo a passos curtos de andador são alunos aplicados. Todos são recebidos com muito carinho pela professora Andréia. Nossa, é uma troca de carinho muito grande. Eu saio daqui assim cheia, sabe, do amor que eles têm. A classe, por enquanto, é pequena. São oito idosos com idades entre 65 e 85 anos. A escola fica dentro do abrigo em Jaú. As aulas de alfabetização são às segundas e sextas-feiras. Eles fazem parte do programa de educação para jovens e adultos da prefeitura. E há mais de um ano, aprendem aqui o que não foi possível lá atrás. Experiência de vida, eles têm de sobra. Histórias que, para a gente, são verdadeiros ensinamentos. Mas muitos aqui no passado não tiveram a chance de aprender o Beabá. É por isso que estar nesta sala significa muito para esses idosos. Um mundo novo se abre, repleto de descobertas. Tem sido assim para o seu Miguel aos 85 anos. Ele já não tem mais nenhum parente vivo e ocupa a cabeça com conhecimento. Ele só estudou até a terceira série, porque começou a trabalhar muito cedo na roça para ajudar em casa. Plantava arroz, feijão, milho. Já a dona Jaci, de 72 anos, conseguiu estudar até o ensino médio. Mas com o passar do tempo, a mente foi apagando muita coisa. É por isso que ela faz questão de não perder nenhuma aula, para dar uma refrescada na memória. O que a senhora mais gosta? De português, matemática? Matemática. A senhora é boa de conta? Mais ou menos. Para quem acompanha de perto a rotina dos idosos, ver a evolução deles é gratificante. Eu percebo que a coordenação motora melhora, porque aqui, além da escrita, também eles pintam. A questão da fala, de conversar, porque às vezes eles ficam muito quietinhos. Aqui eu faço eles falarem. A professora ajuda o seu Camilo, de 66 anos, a escrever o próprio nome. Aos poucos, ele mesmo vai rabiscando letra por letra. Uma conquista e tanto, depois de sofrer um AVC e ter os movimentos comprometidos. Orgulhoso, ele exibe a primeira assinatura no RG. Para mim é uma beleza, nossa. Para mim é bom demais. Então, vamos lá.